Ele ensinava em todos os lugares onde estava e tinha uma vida comum. Nunca se afastou, nós temos de olhar isso, nunca se afastou do convívio da sociedade. Jesus nunca construiu santuários, nem permitiu-se ficar fixado num lugar para aquele lugar ficasse determinado como santuário, onde Jesus curava, onde Jesus amparava. Ele foi ao monte, fez o sermão e não passou a fazer sermões semanais naquele lugar, porque aquele lugar fatalmente seria chamado um lugar sagrado, em detrimento do resto da terra. Ele mostrou que a terra toda é santa, toda é sagrada, o universo todo é sagrado, o universo todo é casa de Deus, nós, e todo ele é santo, nós é que conspurcamos ou sacralizamos os lugares, de acordo com as nossas ações, com aquilo que nós praticamos em determinado lugar. Então Jesus nunca convidou ninguém a entrar num templo, não. Ele pregava, ele ensinava, ele curava, amparava, consolava, encaminhava, onde ele estivesse, em qualquer lugar, para mostrar que a ideia de Deus e o relacionamento com Deus pode ser feito em qualquer lugar. Veio libertar o homem do templo, e isso fica muito claro quando ele conversa com a samaritana à beira do poço de Jacó, conforme João relata no seu evangelho, no capítulo 4º, depois de dialogar com aquela mulher, ali à beira do poço, ela se espanta, primeiro porque ele é um judeu e conversa com ela. judeu e samaritanos não se conversavam, até se vestiam de maneira diferente. Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ele pediu-lhe água. Ela se espantou, e conversa os dois, é uma conversa longa, que daria uma palestra inteira, mas ao fim ela percebe que Jesus conhecia a vida dela como a sua própria palma de sua mão. E ela diz, vejo que tu és um profeta, e os judeus e os samaritanos tinham muito respeito pelos profetas. E ela deduziu, se esse homem é profeta, e esse homem é judeu, e os judeus adoram a Deus em Jerusalém, esse mesmo Deus poderoso que deu esses poderes a ele, para eu estar bem com esse Deus, eu tenho de adorar a Deus em Jerusalém, porque é lá onde os judeus adoram. E ela não pergunta, ela conclui isso e leva essa conclusão a Jesus. E o que é que Jesus diz a ela? Nem em Jerusalém, nem neste monte onde os samaritanos adoravam a Deus. Deus é Espírito, e em Espírito deve ser adorado. Em verdade, em verdade, digo-te que dia virá em que Deus será adorado em Espírito e verdade. Quer dizer, desautorizando aquela necessidade que as pessoas tinham e têm até hoje, de comparecer ao centro, ao templo, porque ali, eles concentram que ali é a casa de Deus. Ali é o lugar onde Deus está. Essa foi uma das coisas, era uma das coisas mais danosas, como continua sendo até hoje para muita gente, porque a criatura tem um comportamento dentro do templo e tem um comportamento fora do templo. E Jesus veio mostrar que nós estamos sempre em presença de Deus, que não temos de ter duas faces, duas máscaras. A vida é uma só. Então, faz esse, deixa esse ensinamento vigoroso, esclarecedor, libertando o homem do julgo sacerdotal, da necessidade de comparecer ao templo. E outro ensinamento altamente libertador, uma verdadeira carta de alforria à humanidade, em relação ao intermediário, ao sacerdócio, que acabou crucificando-o, exatamente pela libertação que Jesus trazia. Quando quiseres orar, entra no teu aposento, e fechada a porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que tudo vê, em oculto te atenderá. Isso quer dizer, criatura humana, tu tens o direito inalienável de te comunicares com o teu pai e criador, quando tu quiseres, onde tu estiveres. Por exemplo, no teu lar, na beira da tua cama. Comunga com o pai, abre o teu coração, e conversa com Deus, que Deus, ou estabeleça o colóquio com a divindade. Não há necessidade de rituais, de intermediários, de nada. Então, ele estava tirando com isso, o poder do sacerdote, que era o gerente da casa de Deus. A criatura só entrava ali, se o sacerdote permitisse, ou não deixava de entrar, se ele não permitisse. Foi por isso que ele foi crucificado. Exatamente por essa libertação, por esse alargamento da mente das criaturas, em relação ao relacionamento com a divindade, e aos locais ditos sagrados. Jesus vem mostrar, então, que nós não devemos constituir na terra, santuários, lugares especiais. E ele fala, e deixa registrado isso para os apóstolos, porque ele previa, e no ser humano, esse direito de formar grupos. Eu vos mando como ovelhas no meio de lobos, mostrando que nós devemos dar testemunho da nossa maneira de agir, no lugar onde nós estivermos. Nós não devemos sonhar em construir uma cidade espírita, onde só espíritas, só pessoas. Não, vamos ficar no meio das pessoas, e ali ajudar as pessoas, como ele próprio fez. viveu intensamente no meio das pessoas. Ele se hospedava na casa das pessoas, etc. Jesus deixou esse testemunho extraordinário, essa lição ao vivo, fartamente exemplificada, da nova era que ele trazia para a humanidade. Dentre essas novas que Jesus trouxe, ele trouxe um outro componente para a crença religiosa, que até então se constituía numa crença um tanto infantil e profundamente emocional. Jesus veio trazer o componente razão, compreensão, dentro da ideia religiosa. Foi um outro passo gigantesco que a humanidade recebeu, e que não é, infelizmente, enfatizada por aqueles que falam de Jesus, transformando-o numa figura imobilizada num crucifixo, dizendo que Jesus...